Forma uma dupla e uma parceria que de 15 em 15 dias vem ao Você Bonita nos ensinar hábitos saudáveis, gente. Vamos mudar a vida de uma vez por todas. E hoje o tema é alimentos que auxiliam no emagrecimento. Será que é pegadinha? Acho que não. Dr. Roberto, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Carol. Boa tarde. Boa tarde a todos em casa. Lembrando que o Dr. Roberto é clínico geral e nutrólogo. Essa formação de clínico nos permite muitas coisas em muitos assuntos aqui, né, Dr. Roberto? A nutrologia começou como uma área de atuação do clínico geral. Ah, é? A nutrologia antes sempre foi exercida pelo clínico e hoje o Conselho Federal de Medicina, aliás, exige que os recém-formados atuais que querem fazer a nutrologia, primeiro façam a residência de clínica médica. Que batendo sabendo disso! É, é uma área muito extensa pra gente fazer apenas olhando um curso ou frequentando um congresso, né? Então é algo... e eu tenho um baita orgulho de continuar sendo clínico geral. Eu gosto de ver o todo, Carol. É, não, eu acho isso bacana porque você tá ali em contato com o seu paciente e quando você lê alguns exames ou até examina o paciente, o fato de ser clínico te dá uma visão muito ampla pra você conseguir entrar nessa parte da nutrologia. Então é isso que eu acho que é muito legal. É, o clínico se preocupa com o todo e depois encaminha pro especialista se tiver algo muito complexo que precise da mão do especialista, né? E a nutrologia é uma especialidade linda, acho que todo mundo tá se apaixonando cada vez mais. Cada vez mais. E aqui, olha aqui, só colorido, só que vocês já vão entender porque os alimentos estão aqui, que a gente vai começar com um vídeo, né, Dr. Roberto? Eu pensei em fazer, né, em conjunto aí com vocês, Carol, essa pauta, de uma maneira um pouco diferente pra falar sobre dieta, vamos falar aquele chavão de que tem que cortar açúcar, tem que cortar alimentos calóricos, todo mundo já sabe. Eu achei mais interessante montar de um jeito que as pessoas em casa vão compreender o porquê das escolhas que estão aqui na mesa, tá? Eu vou falar de maneira mais detalhada no segundo vídeo de uma teoriazinha que vocês vão perceber de maneira mais clara. Mas vamos lá, primeiro... É novidade. Primeiro vídeo na tela. Primeiro vídeo, Carol, achei esse vídeo interessante, fiz uma edição dele pra gente colocar... Para um pouquinho aqui. Para. Ó, aqui é um carrinho de supermercado mostrando que da década de 60 até os dias atuais, esse carrinho de supermercado tá cada vez com mais oferta e mais alimento. Continua rodando o vídeo. Vamos lá, olha que legal, gente. Hoje, para, na hora finalzinha, para aqui. Parou, nosso menu. Hoje, as nossas escolhas hoje, elas estão bem mais variadas do que a gente podia escolher há meio século atrás, Carol. Antigamente não tinha tanta oferta, né? Você tinha uma alimentação mais básica. Hoje, cada vez a indústria quer, óbvio, por uma questão de lucro, infelizmente ou felizmente, não sei o que dizer. Mas as ofertas, elas devem existir, óbvio. A gente tem que evoluir cada vez mais alimentos. Mas a gente tá errando na quantidade e na qualidade. Continua aqui o vídeo. Então, uma coisa que eu achei bacana, vamos mostrar aqui, ó. Ó, para um pouquinho aqui. Parou. Tá? Isso aqui é mais ou menos uma oferta média do quanto deveria ingerir uma mulher em um homem, considerando não muito ativo, uma pessoa que não é um grande atleta. Essa ingesta média é o que sempre ocorreu lá na década de 60, a mulher ingeria uma média de 2.000 calorias por dia, o homem 2.500 calorias. Continua rodando o vídeo. O que que tá acontecendo atualmente, Carol? Aí. A oferta calórica, por estar aumentando, isso aqui lá atrás, ó, na década de 60, 2.400 calorias. Para um pouquinho aqui. Ah lá, que bonitinho esse vídeo. Hoje, a gente tem visto uma oferta maior de calorias nas escolhas, né? De maneira, às vezes, até imperceptível, porque você não para para pensar o que que você tá comendo. Tá. Tá? Hoje se estima que a oferta do homem moderno, tá, chegue nas grandes cidades, ou de um modo genérico, até 3.130 calorias dia. Lembra que era 2.500 a média de um tempo atrás. Tá chegando nisso de calorias. Tá chegando nisso. Roda agora de novo. O que que significa esse excesso, essa oferta? Parou aqui. Voltou. Pode voltar um pouquinho. Voltou naquele imagem. A gente tem tido nessa imagem, essa aqui, ó. A nossa oferta hoje, anual, extra de calorias, chega a 9.000 calorias extra por ano. Olha que conta, maluca, Carol. Cada 9 calorias que eu ingiro a mais, que eu não gasto, que fica em excesso, eu transformo em 1 grama de gordura no meu corpo. Então, 9.000 calorias por ano são 1.000 gramas. 1 quilo a mais do meu peso por ano. Sabe o que que significa? Que a gente tá caminhando... Pra daqui a alguns anos, uma obesidade absurda. Uma obesidade absurda. São a média de 1 quilo a mais por ano por escolher alimentos com uma densidade calórica muito alta. Continua o vídeo. A gente tá errando aonde, Carol? Os cereais, que sempre foram muito benéficos, tá? Nós aumentamos em 50% o total de cereais. Mas aqui eu não tô falando do cereal integral, tá? Nós estamos falando agora dos cereais refinados. Pode parar aqui, ó. Do docinho. Nós estamos ingerindo 50% a mais de... O cereal, quais são, né? Os alimentos considerados cereais, Carol, pra quem tá em casa entender. O cereal é o arroz, é o milho, é a batata, é a mandioca, a aveia. Farinha? Todos eles podem ser transformados em farinhas. Quando a farinha se refina, ela é retirada a fibra. Que é justamente... Nós vamos falar muito da fibra, Carol. O grande segredo hoje pra que você tenha um peso mais saudável é manter uma oferta de fibra adequada. Então, nós vamos falar o motivo disso já daqui a pouquinho, mas se retirou do cereal a fibra, já era. E tem muita farinha que não tem glúten, mas é refinada, gente. E também não tem fibra. A farinha de arroz, a farinha de mandioca, a própria tapioca. Doutor Roberto... Não pode exagerar na dose. Aproveito até pra te perguntar que isso é uma questão que muitas vezes a gente tá comentando e tal. Quando a gente fala lá, na época da minha avó, comia-se então tudo isso, inclusive as farinhas e tal. E era feito, às vezes, algumas coisas até com mais gordura. E ninguém engordava tanto, não tinham tantos problemas. Enfim, tinham outras doenças, mas não o sobrepeso. O que que você acha nesse ponto que o produto hoje final, que também chega na nossa casa e que tá ali pra gente comprar, ele foi tão modificado e foi acrescentado tantos conservantes e uma química que a gente não tem a menor ideia, que é isso que tá colaborando com esse aumento da obesidade também? Sem dúvida, sem dúvida, Carol. Porque o problema não é o alimento em si, é o que o homem faz com ele. O que a indústria passou a usar como recurso. Então, o alimento pra ficar mais atrativo, ele tem que ter mais sabor. Pra ter mais sabor, ele tem que ser mais doce. Porque o doce dá uma sensação de felicidade muito de imediato. A gordura também aumenta a palatabilidade e melhora o sabor do alimento. Mas o que que a indústria fez? Começou a colocar como aditivo, por exemplo, um xarope de milho, que é frutose em alta concentração, que aumenta muito o sabor, mas dispara níveis de insulina, aumenta a tendência à obesidade. Eu acho que são os açúcares simples que estão comprometendo muito pela quantidade. Aliás, depois de rodar o vídeo, nós vamos mostrar o que era na década de 60, o tamanho das porções comparado com a década atual. Vamos colocar uma perguntinha do público e você já me conta no final do vídeo, então. Vamos lá. Perguntinha do público na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente. Que linda, Solange. Obrigada. Alimentos termogênicos como a canela e pimenta ajudam no emagrecimento? Nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, o Dr. Roberto vai contar daqui a pouquinho tudo que tá aqui, ó. Tudo isso. Tem termogênico, tem cromo. Nós vamos falar sobre isso. Bacana. Tudo isso e ainda essa comparação do passado com o momento atual que a gente tá vivendo. Volto já pra gente continuar. A gente vai responder daqui a pouquinho, né, Dr. Roberto? Isso, já vai responder. Ela perguntou a respeito dos termogênicos. Eles estão na nossa mesa e daqui a pouquinho nós vamos falar deles. Vai responder a sua pergunta. Vamos fechar? Vamos pro segundo vídeo? Vamos já pro segundo vídeo? Vamos, vamos, vamos. Porque esse aqui eu acho que vai resumir boa parte do que a gente vai falar, Carol. Vamos lá. Vamos lá. O que que acontece quando a gente ingere os carboidratos ou os alimentos? Principalmente os carboidratos, refinados, açúcares, todos vão virar moléculas de glicose. Essa glicose é a vermelhinha que tá passando. Vamos lá. Agora, para um pouquinho aqui. Para? Para um pouquinho. Vai mais um pouquinho. Vai só mais um pouquinho. Para aí. Aí. Para aí. Toda a glicose que a gente come, que veio da refeição que a gente fez, e a glicose ela vem principalmente dos carboidratos, porque a gente não pode errar muito no carboidrato. No refinado, no açúcar, no doce, no refrigerante, né? Não tô falando errar no tomate, no alface. Na berinjela. Na berinjela. Tô dizendo dos carboidratos de carga glicêmica alta. A glicose quando entra no nosso sangue e é absorvida, ela vai ter pelo menos três destinos, Carol. Uma parte vai vir pro fígado, tá? E ela fica estocada como fonte de energia reserva. Se a gente parar de comer por um tempinho, tem glicose ali, pra não deixar da hipoglicemia. Tá. Uma parte vai pro músculo, que é o órgão que mais gasta essa glicose, que mais utiliza a glicose como energia. E o que sobra, que não é usado, Carol, vira gordura. Direto. Vira tecido adiposo. A sobra, aquilo que seu corpo não utilizou. Aí vai pra reserva. Aí a conta aqui é quanto eu como de energia e quanto eu gasto. Se eu sou sedentário, eu preciso tomar cuidado com tanto que eu como de carboidrato. Se eu sou mais ativo, eu posso liberar um pouquinho mais. Mas mesmo assim, vamos lá. Agora, todo o mecanismo dos alimentos que eu vou explicar é pra frear que isso ocorra com tanta frequência. Então, a gente tem, primeiro, as fibras, que diminuem a rapidez de absorção da glicose. E ela absorve mais devagarinho. Sem contar que a fibra prolonga a saciedade. Roda mais um pouquinho. Entendi agora. Agora vai vir uma coisa muito interessante. Quando a glicose vai entrar no músculo, pra ser usada como energia, ela vai precisar de entrar através da ação do hormônio insulina, que tem que acoplar num receptor. Esse receptor, esse receptor que tá no músculo, onde a insulina acopla, permite a abertura de portinhas para aqui. Parou. Parou aqui. É aqui que tem alimentos que podem nos ajudar, Carol. Jura? Esses receptores, aonde a insulina acopla, que permite a abertura de portinhas pra a glicose entrar. Se a glicose entra no músculo, ela é queimada. E ela dá o tônus também. Ela vai trazer a força do músculo também, lógico. Toda célula do corpo precisa de energia, Carol. O músculo é uma célula também, né? O miócito é uma célula muscular, que precisa de energia. Essa energia, obviamente, se entrar, ela é queimada, né? Só que o receptor de insulina, Carol, depende de um nutriente muito interessante, chamado cromo. Então, muita gente até toma cromo, suplementa cromo. E não sabe por quê, tá aí. Às vezes tá aqui, porque ele faz esse receptor ter uma saúde maior pra insulina acoplar. É dependente do cromo a ação desse receptor. Então, se eu tenho, vamos lá, alimentos que contêm cromo, vou mostrar todos ele aqui, tá? Pra otimizar a ação da insulina e jogar mais glicose pra queimar e não sobrar como reserva. Perfeito. Se eu tenho a fibra que faz a glicose entrar mais devagar e não tão rápida, pra não ter tanta oferta de energia de uma vez, sem contar que a fibra é sacietógena, prolonga a saciedade. O que a gente quer é comer e ficar saciado por mais tempo e não comer toda hora. A proteína, nós vamos falar dela rapidinho, porque a proteína, além de também diminuir a rapidez de absorção da glicose, a proteína estimula o hormônio depois que a gente come um pouco mais pra frente, algumas horas depois, chamado glucagon. Esse tal glucagon é o hormônio que vai no nosso tecido de pôs e tira a gordura que tá lá pra virar energia. Então, o aporte proteico é muito importante. Também é bem-vindo. E os termogênicos, vamos falar que é só pra acelerar um pouquinho o processo de queima de energia. Que legal, doutor. Então, se a gente pegar todo esse quarteto, fibra, cromo, proteína e termogênico, a gente consegue otimizar a perda de peso. Eu não vou falar de volumes, Carol, porque quanto eu como de cada um deles é um pouco de bom senso individual. É individual, não tem como... É, qual o tamanho da porção? Especificar. Especificar. Você tem que comer quantidades adequadas. De preferência com a ajuda de um profissional, né? De um médico, de um nutrólogo, de um nutricionista. Não fazer isso por conta própria também. Agora, se quiser, a gente já mostra tudo aqui. Podemos ir pra mesa? Então, o final do vídeo é isso aqui. O final do vídeo pode rodar o músculo usando a energia, virando energia. E essa energia vai ser gasta como, Carol? Através da atividade física. Ah, segredo. Então, por favor, gente, querem perder peso, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma ginástica. Vamos combinar que não tem milagre, né, doutor Roberto? Aliás, a maneira mais inteligente de liberar um pouquinho mais o carboidrato é gastar mais energia, porque aí se eu gasto mais, eu posso não acumular o que eu comi. E aí dá pra comer um pouquinho mais. É a sobra da glicose que é o problema. Não, eu acho que até esse negócio é ser inteligente, né, doutor Roberto? É, questão de bom senso. Poxa vida, eu já cheguei no meu peso, vou parar de fazer exercício? Não. Não. Aí que você tá legal, aí que você pode comer um pouquinho mais e você vai gastar. É a melhor moeda da vida, Carol, pelo amor de Deus, é a melhor moeda de troca. Se tem atividade física, tá tudo errado. Então, vamos lá. Se a gente pegar nessa primeira aqui, ó, se o Câmara pegar, aqui eu já coloquei as fontes de cromo e de fibra. São alimentos que são fontes de fibras e de cromo ao mesmo tempo. E olha que turminha bacana. Que delícia. Fácil de encontrar, não precisa, isso é tudo tem na feira. Então, vamos lá. Então, chia. A chia, a aveia, a linhaça, são fibras e ao mesmo tempo fontes de cromo. Feijão com arroz, arroz integral, viu gente? Os cereais integrais mantêm o cromo. Na forma refinada, eles perdem o cromo. Tem aqui o feijão, tem aqui o tomate, a maçã com a casca, o brócolis, o ovo não frito ou cozido ou poché, cebola, nozes, alface, cenoura, pimenta. A canela, inclusive desse lado aqui eu também coloquei a pimenta do reino, que você pode dar uma raladinha, que ela também tem cromo, o levedo de cerveja. A canela, que todo mundo fala que é termogênico. Na verdade, a canela é rica em cromo e otimiza a entrada do cromo na célula muscular. Então, não sobra tanta glicose para virar tecida de pouso de reserva. Então, por isso que é bacana colocar a canela na banana. Sim, porque otimiza a entrada da glicose na célula. Por isso que é usada até muito por diabéticos. Não é porque ela queima, acelera o metabolismo. Não, ela facilita a ação da insulina. O grande segredo do metabolismo hoje, Carol, que a ciência compreende, o nosso maior erro é pico alto de insulina depois da refeição. Muita glicose e muita insulina vira reserva de tecido de pouso. Ponto. E vira banha. Vira gordura no corpo, famosa banha no corpo. Então, se eu tenho uma oferta menor de carboidrato, não estou dizendo para tirar o carboidrato, uma oferta menor, escolheu os que têm mais fibras. Aqui ainda trouxe a nossa vedete da culinária funcional hoje. Parece um doce de leite, né, gente? Ela é bonita, né? Não é doce de leite, tá? Isso aqui é a biomassa da banana verde. Uma fonte de fibra generosíssima e que diminui muito a absorção da glicose no intestino. Esse aqui, aliás, minha sogra, né, que é diabético, minha sogra, olha aqui, ó. Ela já está comendo o que a gente já ensinou. A biomassa com a canela. A canela eu trouxe aqui a íntegra, mas pode ser o pozinho, tá? Até uma colher de chá ao dia. O leveiro de cerveja também. Aqui temos fibra e cromo, tá? Proteína. Fácil. Fácil. Uma dica só do cromo, viu, Carol? Sabe o que faz a gente perder mais cromo pela urina, os níveis circulantes caírem muito? Excesso de açúcares refinados. Olha que cilada. Quanto mais eu ingiro açúcar, doce, refinados, farinha refinada, quanto mais estresse eu tenho. E até atividade física exagerada aumenta a espoliação de cromo pela urina. E o cromo é tão importante pra ajudar nisso tudo. Imagina, a gente ainda perde... Você come de um jeito errado que perde cromo e não repõe da maneira correta com os alimentos corretos. Perfeito. Piorou tudo. Proteína. Eu trouxe as fontes animais magras. Proteína magra é aquela que tem menos gordura, tá, gente? Aqui tem um iogurtezinho desnatado, tem um ovo ou cozido ou poché, nada de frito, ou mexidinho com um pouquinho de azeite, ainda vai. Mas sem exagero por causa do valor calórico do azeite, embora um alimento saudável. Trouxe aqui no plástico, Carol, justamente pra não dar cheiro aqui no estúdio. Pra não ficar cheirinho. Um filézinho de pescada, a gente pode pensar na carne vermelha, cortes magros, eu trouxe um músculo. O músculo é barato, não tem tanta gordura. E é barato, gente, é bem barato. E é uma fonte proteica magra. Aí tem o filé bion, tem a alcatra, né? Tem o frango sem a pele, tem as fontes, a carne de porco, não exagerando. A carne que tem aquele amarelinho que você vê, é ali que tá a gordura, Carol. E aí você pode tirar. Quanto menos aquele amarelinho que eu sei que é gostoso você tem na carne, nas aves ou nos peixes, melhor pra você. É, a bisteca, né, Fuso, que você citou? Também, a bisteca de porco. Ah, o Mark tava falando, a bisteca é gordurosa, né? É gordurosa, é gordurosa, cupinha, é muito gordurosa. Costela, a capa da picanha, né? São as gostosas, mas que a gente tem que comer como exceção, não como regra. Mas a gente perguntava, você falou do peixe, quais são os peixes mais magrinhos? Olha, peixe magro são os mais de água doce, tá? Mas de qualquer forma... Os brancos, a gente pode falar como... Os brancos, é. Eu trouxe até um filézinho aqui de pescada, tem um filézinho de pescada branca que tem uma quantidade baixa. O salmão tem uma quantidade de gordura que não é baixa, Carol. É alta, né? Só que é alta, mas não é um peixe ruim por causa do ômega 3. É uma gordura, tem gordura, mas tem nutriente importante. Você tem que pensar, o que eu estou ingerindo com esse alimento? Não é só quantas calorias eu tô comendo. Eu acho que a gente tem que pensar em calorias, sim, mas em nutrientes. E de repente, ao invés de comer um salmão deste tamanho, come um salmão menor. E se quiser, posso comer mais proteína e colar com peixe branco, que pode comer mais, porque ele tem menos gordura. E trouxe proteínas vegetais também, Carol, senão todo mundo vai achar que a proteína existe só no reino animal. Existe a proteína vegetal no amaranto, na quinoa, nos cogumelos comestíveis, no feijão, na envilha, no grão de bico, na lentilha. Todos eles. São fontes proteicas, vegetais muito bacanas. E agora, respondendo a nossa perguntinha. Querem colocar de novo a pergunta, que deu um tempinho, né? O pessoal pode ter esquecido, mas a gente deixou uma pergunta na tela a respeito dos termogênicos. Perguntou-se a canela, né? A canela, você já contou. Já contei. Que não é que ela é termogênica, mas ela ajuda a aumentar, então... Isso, a ação da insulina. A ação da insulina. Agora, os termogênicos. Na verdade, toda vez que uma célula utiliza algo para gerar energia, isso através da glicose, aumenta o calor dentro da célula. Todo alimento que otimiza o gasto energético, que faz a glicose entrar com mais facilidade dentro do músculo, aumenta o calor daquela região. Então, termogênicos é quando você faz algo que aumenta a temperatura corporal. Isso faz gerar um pouco mais de gasto energético. Temos aqui o gengibre, o famoso gengibre, o chá verde, né? Que eu acho que está aí já velho nessa história. Todo mundo, excelente alimento. Não exagere nos termogênicos, gente, na dose, tá? Porque senão, em excesso, eles podem aumentar um pouco o número de batidas do coração. Não é interessante, dá insônia. Então, o chá verde aqui, até duas xicrinhas ao dia. A pimenta vermelha, tem vários estudos com a pimenta vermelha, Carol, por isso que eu trouxe. Ela aumenta o calor interno, depois de meia hora em média que você come, isso gera um pouco mais o gasto energético, é verdade. Mas nesse caso, doutor Roberto, a minha dúvida é a seguinte, você tem que fazer uma atividade física depois de consumir esses alimentos? Se possível. Ou naturalmente acelera o nosso metabolismo? Naturalmente, muito pouco. Muito pouco. É o exercício que dá esse espaço. Que potencializa ainda mais, porque no exercício o corpo precisa de energia, tá? Na geração de energia, se aumenta o calor. Todo alimento que potencializa esse aumento de calor dentro da célula, aumenta o gasto energético. Então, tem o café, a cafeína, a pimenta. Aqui eu trouxe o vinagre de maçã. Tá no cantinho meio escondido ali. Cuidado só com a quantidade, viu gente? Vinagre não mais do que uma colher de sopa por dia. Ah, é? O que que acontece? É, porque o vinagre em excesso, ele pode dar uma acidose metabólica. Tá? Ele pode trazer um problema, ou gástrico também, tem pessoas que já tiveram problemas por excesso. Quem tá em casa e escuta, ah, é legal, gente, cuidado com a quantidade. Quando a gente fala que o alimento é interessante, depende do volume, né? Você não vai tomar, teve uma senhora que não sei, que saiu aí no meio médico, que tomou um litro no dia de vinagre e foi parar numa UTI, pelo amor de Deus. Então, uma colher de sopa ao dia. Não dá. Ah, e aqui eu trouxe o óleo de coco, só pra encerrar, Carol, porque todo mundo fala do óleo de coco, eu sou fã do óleo de coco. Perguntaram aqui, deixa eu mandar um beijo pra Bruna. Bruna, beijo pra você, ela tá perguntando dos óleos. Eu tô trazendo aqui uma colher de chá de óleo de coco. Sabe o bacana do óleo de coco, Carol? Então, todos os óleos e gorduras viram uma parte, a maioria do óleo ou da gordura vira ácido graxo. Ácido graxo é uma parte da gordura que somado com a glicose que sobrou, é que vira tecido adiposo de reserva. O que o corpo não queima, ele estoca. Dificilmente estoca reserva de proteína, dificilmente como energia. Dificilmente reserva proteína animal ou vegetal pra virar reserva, só em último caso. Mas glicose que sobrou do carboidrato e ácido graxo que sobrou da gordura, é o que se une pra virar tecido adiposo no corpo humano. O óleo de coco, uma parte dele não vira ácido graxo, é um triglicéride chamado de cadeia média. Ele é absorvido de maneira mais fácil no intestino e o corpo utiliza como queima de energia na hora. O TCM, o triglicerídeo de cadeia média do óleo de coco, essa parte que foi ingerida, uma parte é ácido graxo, tá gente? Não é todo óleo de coco. Uma parte vira triglicéride de cadeia média que o corpo queima de imediato com a energia, não sobrando pra virar reserva. Isso faz ele ser um óleo interessante. É legal, por exemplo, você vai malhar daqui a pouco, depois do almoço, ou depois do jantar, enfim. E aí você fez uma refeição que você colocou carboidratos mais leves, como esse que a gente mostrou. E aí antes do treino, pra dar aquele pique, uma colher como essa do óleo de coco. É legal? É legal. É uma fonte de energia também. Mais um carboidrato, sem dúvida. E é isso aí, agora é só usar o bom senso, né Carol? Parabéns, gente. Eu quis mostrar o que é mais simples do que se imagina. Eu quero, olha, chegaram muitas perguntas. Vocês querem colocar só mais uma? Uma pergunta só pra gente encerrar? Não dá mais tempo, né? Ai, chegaram várias, doutor Roberto. Depois você olha lá. Tudo bem, a gente faz novas pausas futuras. Todo mundo perguntando muito do cromo, né? É super bacana. O doutor Roberto vai responder. O cuidado é não suplementar cromo sem orientação. O excesso do cromo pode trazer prejuízo. Em excesso. Então, converse com o seu profissional que você trata. Porque o povo sai comprando, né? Sai. E às vezes dose alta, ele é um pro-oxidante, pode oxidar as suas células do rim. Então, tem que tomar cuidado. Ah, é? Do rim? A excreção dele é renal, uma parte hepática. Então, suplementos de cromo nunca passar de até 200 microgramas dias, o que eu já acho alto. Todos os dias, eu acho que 100 microgramas tá de bom tamanho. Muito bom. Fechamos com chave de ouro. Só posso agradecer o doutor Roberto Navarro, que é clínico geral e nutrólogo. E quinzenalmente, a segunda-feira, está aqui pra dar essa aula maravilhosa. Agora, gente, olha como não é difícil. É só colocar em prática. Mas também não vamos dizer que é fácil. Não é fácil. Não. Mas é só a gente que pode fazer isso. É o nosso arroz com feijão, a salada, a fruta, tá tudo aí, gente. Um peixinho um dia, uma carne magra no outro, um ovo no outro, um frango. Não é como dá pra variar. Tá. E quem quiser, tem que acessar o site www.nutrasaude.com.br e lá no Insta, arroba Nutra Saúde. Que você já encontra todo o trabalho da querida Malu e do querido doutor Roberto Navarro. Muito obrigada, Malu. Eu que agradeço. Arrasou. Obrigado. Sempre reinventando. Isso é muito bom. Até a próxima.